Salve, salve, pessoinhas lindas do meu coração! Como é que vocês estão? Essa entrada ficou chata, né? Tô tentando mudar a entrada, gente, me ajuda, por favor, coloca aí embaixo o que vocês acham da entrada. Todo mundo falou que a entrada antiga era a melhor. Eu vou tentar os próximos 4 vídeos achar uma entrada nova, se não der a gente volta pra entrada nostálgica do canal, que eu tô fazendo isso já faz muito tempo. Mas antes de começar esse vídeo, a gente não pode esquecer dos apoiadores desse canal. Graças a eles a gente vai investir muito mais qualidade de conteúdo pra vocês. Eles estão aí na tela e os links estão aí embaixo na descrição. Vai lá dar uma conferida que eu tenho certeza que vocês vão achar alguma coisa que vocês estão precisando. Mas, qual que é o vídeo de hoje? Eu vou declarar todo meu amor à Bruna. Eu sou igual a Rodela que dou um Lexus? Não, eu dou muito mais que isso. Uma Lamborghini. Eu dou amor, eu dou carinho, eu dou tudo que ela quer. Essa mulher aqui é muito difícil dar presente pra ela porque ela tem tudo. Ui! Você tem o carro que você queria, você tem a casa que você queria, você tem o marido que você queria, marido perfeito que, porra, não tem defeito nenhum. Tori, Rodrigo e Albert já não estavam disponíveis. Então, aí eu sou o terceiro na lista. Tudo bem, eu concordo em ser o terceiro. A gente não vai dar um presente assim, um presente, sabe, qualquer. Aquele presente que, é, eu não sei o que dá, eu vou comprar uma bolsa, um par de sapato, uma calcinha, uma lingerie, que seria um presente mais pensando em mim do que em você. Isso eu acho sacanagem. Você já fez. Mas era começo de namoro e eu não sabia e não te conhecia o suficiente. Agora eu conheço essa mulher. Eu sei o que ela gosta. E eu sei o que ela não gosta. Eu errei um pouquinho, mas eu acertei também. Ela vivia reclamando. E não vem falar que não. Reclamando? É, porque é difícil jogar os joguinhos do meu Xbox. E ela queria alguma coisa divertida. E eu concordo com ela. Os joguinhos do Xbox são, assim, um negócio pra você jogar sozinho. Era ruim ficar, um passava o controle pro outro pra jogar GTA, por exemplo. Eu não sou, eu sou uma pessoa que, assim, eu não tenho muita coordenação. Eu não jogo videogame há muitos anos, muitos anos. A única coisa que eu consigo jogar, quando a gente jogava GTA, o máximo que eu fazia era dirigir. Eu batia o tempo inteiro. Era divertido ficar olhando. A única coisa que eu consigo jogar é Minecraft, que é um jogo de criança. Qual que é o vídeo de hoje? Comprei o presente errado pra minha esposa. Ela tá falando que eu comprei o presente errado, mas eu não comprei, tá? É o seguinte, ela queria um videogame das antigas. E pra comprar o videogame das antigas, primeiro que é muito caro, segundo que dá problema. Aí existem umas opções, que são umas opções chinesas, que já vem com 20 jogos, 30, 40, 60 jogos até dentro. Que é uma porcaria, porque ele é limitado só àquela quantidade de jogos. E não tem, você não pode trocar uma fita, você não pode comprar, de repente, o jogo que você tanto queria. Esses videogames, nenhum tem o jogo que você tanto quer. Que era o Aladdin, certo? E ela já me falou umas mil vezes desse jogo. Ela até falou que compraria o Mega Drive, desses chinesinhos, só pra jogar aquele jogo. Só que não tinha. Eu coloquei na internet Aladdin. E apareceu Super Nintendo, que é o mesmo jogo, só que pro Super Nintendo, tá? Não fica brava. Aí o que eu pensei? Já que não existe o que a gente quer, eu vou fazer. Então, hoje, eu vou fazer um videogame pra Bruna, só pra ela ter o que ela quer. Até poderia colocar um emulador no computador, fazer uma gambiarra, só que os computadores que a gente tem aqui em casa, a gente usa pra coisa muito séria. Então, tem cartão de crédito, tem coisa do canal, tem os nossos documentos, tem um monte de coisa que não pode dar problema. E quando você coloca emulador, são coisas, tipo, de hacker, entendeu? E, de repente, o cara pode ter acesso às nossas informações. E eu não ia montar um computador pra Bruna, só pra ela jogar joguinho. E qual foi a solução que eu arranjei? Na verdade, isso aqui foi muita sorte. Eu tava quase comprando videogame falsetão pra você. E um amigo meu falou que ele tinha isso. Aí eu comecei a pesquisar que nem louco. Por isso que eu não consegui te dar tempo pro seu aniversário, Bruna. Mas eu ia comprar pra entregar no dia do seu aniversário o videogame. Dá o mérito pra ele, o Bruno. Ele falou que ele tem isso aqui. A melhor parte, que é essa parte aí que você não pode falar que eu errei. Vai ter o Mega Drive, vai ter o Super Nintendo, vai ter Playstation 1, vai ter Playstation 2, vai ter Dreamcast, vai ter Atari, vai ter DynaVision. Você pode escolher o videogame que você quer e jogar todos os jogos dele. Mas qual que você achou que era? Mas mulher só vê defeito nas coisas, você vai ter o jogo que você quer, Dona Bruna. Ele falou assim, nossa, porque é um presente que você vai se espantar de o quanto eu reparo em você. Alguém falando de videogame, eu falo, ah, porque o único videogame que eu já tive na minha vida foi um Mega Drive quando eu era criança. Mas aí que tá. Se você quiser jogar com o controle do Mega Drive, a gente compra o controle do Mega Drive também. Porque isso aqui não é só um videogame. Viu só como eu errei, mas acertei? É que eu comprei os controles do Super Nintendo pra ela. E agora chega de enrolação, que esse começo de vídeo já ficou muito longo, só pra mostrar o quanto eu amo essa mulher e o quanto eu presto atenção nela. E às vezes eu não presto atenção muito nos detalhes mínimos. Mas eu sei o que ela quer. Isso aqui equivale a um hardware de um celular, porque ele tem um processador, inclusive, de celular, que é um processador Qualcomm. Só que ele tem Bluetooth, tem Wi-Fi, tem quatro saídas USB, tem saída de rede, tem duas saídas HDMI. Então é isso aqui que eu tive que comprar. E eu tive que comprar um case pra ele. Então eu vou montar essa plaquinha aqui e o negócio vai funcionar. Eu não quebrava. Quem vê pensa que, nossa, eu briguei. É que ele falou tanto que, nossa, você vai ver como eu reparo em você. Comprei um negócio do Super Nintendo. Por quê? Vamos montar essa bagaça agora, porque isso não é simples. Isso exige um bom tempo até começar a funcionar, tá? É basicamente isso, ó. É colocar ele aqui, encaixar. Ele vem com esses negocinhos aqui, ó, que é pra ajudar a refrigerar os processadores. Isso aqui, se você for usar como um computador, você pode usar ele sem nada disso. Mas já como é pra jogo, que vai ficar forçando muito o processamento gráfico dele, é melhor ter um coolerzinho pra refrigerar, né? A gente não quer tá jogando o negócio de travar no meio, né? Amanhã, quando o resto das coisas chegarem, eu mostro pra vocês e a gente liga ele pra testar. Bom dia, galera. Tô gravando em 4K hoje, hein? Aí, comenta aí embaixo se vocês acham que a qualidade do vídeo ficou melhor ou pior. Tô aqui com a minha bike e eu comprei dois negocinhos aqui, ó, que eu acho que vão me ajudar. O que é isso? São dois suportes que você coloca aqui do lado, que fica mais confortável, assim, quando você tiver só andando em linha reta, você fica apoiado, fica mais ereto na bike. Então, vou instalar isso aqui agora e vou sair pra dar um rolê com a Bruna. Eu acho que eu vou conseguir instalar isso aqui rapidinho. Mas desse aqui, se eu colocar, vai ficar muito apertado, tá vendo? Então, tem que tá um pouquinho mais pra cá. Vou ter que puxar tudo daqui pra cá. Pior que não vai muito, hein? Tá meio que no limite. Gente, fala pra ele usar o capacete, ele não tá usando. Acho que tô. Não tá. Ele só usa quando vai com a GoPro na cabeça. Agora que vai ser a parte mais problemática. Porque eu vou precisar cortar isso aqui, a tampinha do Brignettes fora. E depois empurrar isso aqui. Difícil, hein? Eu tenho que fazer isso dos dois lados. Não. Esse lado aqui eu só vou cortar esse pedacinho aqui mesmo, porque ele já é grande o suficiente. Dá pra segurar, entendeu? Crianças não mexam com a estilete em casa. Deixa para os profissionais. A gente tem um curso de estilete. Não, a gente é adulto. Fala a verdade, eu acho que aqui na Inglaterra deve ter um curso de como mexer no estilete. Porque tudo que eu faço lá no meu trabalho, eu tenho um certificado que eu ganho. No Brasil a gente estuda seis anos no meu caso, na faculdade, pra conseguir um diploma. O curso dele era de quatro, tá pessoal? Só pra deixar claro. É, mas eu dei dois. Calma. Meu curso era de quatro, explica melhor isso aí. O seu curso era de quatro anos. Ah, tá. Pessoas normais acabam em quatro anos. Você... Que não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Uhum. Minha vida não era fácil não, filho. Ó, mostra aqui. Tem que fazer caprichado, ó. Tem que cortar bonitinho. Tudo torto, as ondas. Não, calma. As ondas. Isso aqui é o charme. Sim. Mas tem que tá caprichado, entendeu? Isso aqui, ó. Ele vai prender o dedão aqui, assim. Então tem que ser nessa posição. Tá vendo? Agora ficou melhor, não ficou? Isso aqui é o bichão, filho. Eu vou ter que cortar aqui, ó. Quatro perignais pra fora. Certo? E já pegou no dedo, viu? Por que criança não pode mexer com isso? Os passarinhos estão animadão. Hoje estão. Hoje tem para os passarinhos, hein? Quem vê, pensa. Tá bom. Aí sim, ó. Primeira modificação que eu fiz a minha bike agora. Ficou top, velho. Não vai sair não. Tá ótimo. E ó, acabamento. Parece que foi feito por um profissional. Não, não. Pode mostrar. Pode mostrar de perto, ó. Um encaixe perfeito, ó. É isso aqui que as pessoas buscam. Acabamento perfeito. Ah, Bruno. Eu sei que você vai querer um desses pra sua bike também. Não. Eu deixo você experimentar pra você ver o que é vida. Não. Você segura aqui assim, ó. Com o dedinho aqui assim, ó. Fica só... Hoje eu fui lá na farmácia pra pegar o meu anticoncepcional. É que a gente pega na farmácia, né? Tinha recebido a mensagem, junto com a mensagem que tinha chegado, uma mensagem pra pegar um lateral flu test. Aí eu nem sei o que é isso, né? Aí eu fui na farmácia, era que eu fui pegar o remédio, falei pra menina, ó, recebi essa mensagem aqui, mas eu não sei o que isso significa. Aí ela falou, então pega aqui do lado. É um teste rápido que você faz em casa. Eles estão recomendando aqui, principalmente pra quem trabalha, tem que sair de casa, ou pra quem tem filho na escola, tal, fazer a família inteira. Duas vezes por semana, de uma a duas. E aí você vai lá e pega, e aí vem essa caixinha aqui, com sete coisinhas de cada. Vem aquele cotonete gigante lá, maravilhoso, que você tem que enfiar e dar aquela cutucada no cérebro, pra quem nunca fez o teste, tal, pelo menos o daqui, é assim. Aí você põe dentro dessa, desse mini tubinho de ensaio aqui, ampulha, ampola, não sei como seria o nome, né? Põe dentro desse potinho aqui, pinga o produtinho, uma gotinha aqui dentro de cada coisinha, e põe nesse negocinho que faz o teste. E aí ele vai mudando a cor da barrinha, assim, né? De acordo com sim ou não. Tipo, minha irmã disse que é tipo um teste de gravidez. Então, nossa, é pequeno. Então, é isso daqui, é bem pequenininho mesmo. Aí você vai colocar as gotinhas aqui, depois, e o resultado vai sair aqui. Na própria caixinha vem o buraquinho, guarda a caixinha, porque você vai fazer todos os testes com a mesma caixinha, que você apoia ele aí. Eu não vou mostrar o que eu fazendo, tá? Porque é meio nojento, ninguém quer ver. Aí você passa na garganta, e depois no nariz. Gente, isso dá muita vontade de espirrar, é que passa no nariz, é muito ruim, sério. Nossa, aí você põe aqui seu cotonete com meleca, dentro desse negocinho, e roda, ele fala pra rodar 15 vezes. Aí a gente fecha aqui, aí a gente vem aqui no buraquinho, e pinga duas gotinhas. Vou desligar a câmera, que se demorar meia hora, eu não vou ficar meia hora filmando. Depois que você fez todo o teste, tem uma sacolinha, que vem, sete saquinhos pra você jogar. Fecha bonitinho, porque se você tiver com alguma coisa, vai ser um lixo contaminado, né? E você não quer espalhar pra ninguém. Então você fecha aqui bonitinho, e joga no lixo. Mesmo se você não tiver com nada, né, você pode estar com algum tipo de outra bactéria, alguma outra gripe, qualquer coisa, e aí você pode, né, contaminar outras pessoas. Então, fecha bonitinho e joga no lixo. Já passou a meia hora que eu fiz, então, nada, tudo continua igual. O C é só o do teste mesmo, né, é o negativo. Sem problemas, posso continuar saindo. E depois rolê, mentira, ainda vou trabalhar. Cheguei agora do trabalho, e vamos lá agora pra parte do vídeo que vocês estavam tanto esperando. Eu tenho certeza que vocês estavam esperando por isso, tanto quanto a Bruna. Vamos ver se o negocinho ali funciona, porque é um pouquinho menor do que eram os videogames antigamente. É, bem menor. Um pouquinho menor. Então, ó, eu terminei de montar ele aqui, ó, e a parte que eu não gravei pra vocês, mas é o seguinte. Ele tem esse cartãozinho micro SD que você instala um sistema que você acha no Google, chamado... Eu esqueci o nome, eu vou escrever aqui debaixo do vídeo. Você instala esse sistema no cartãozinho dele, aí quando eu ligar ele agora, teoricamente ele vai funcionar. Pra quem sabe, isso aqui é o bichão. E agora a Bruna entendeu que isso aqui pode ser qualquer videogame, e é só comprar o controle que ela quiser. Parece um negócio que, sei lá, você pode colocar no seu computador que tem cartão de crédito e não vai dar nenhum problema? Não. Não, né? Vai roubar até a senha da... Da sua avó. Pronto, ele iniciou. E é basicamente isso aí, ó. Ele já inicia direto no sistema do joguinho, porque eu coloquei ele pra iniciar direto. Porque tem como você iniciar pelo Linux, e do Linux você abre esse esquema aí. Porque pra quem não sabe, isso aqui é um computador, tá? É um computador até que bem rápido. Depois eu vou montar um desse aí, só pra deixar ele como um computador backup, pra gente ir fazendo umas experiências pro canal. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo que a gente vai fazer várias experiências com essa bagacinha aqui, ó. Isso aqui é bem interessante pra quem não tem computador, e quer uma solução, tipo, muito barata. Você consegue acessar todas as suas redes sociais, alguns jogos também, como esses, vídeos no YouTube, essas coisas. Dá pra acessar com ele tranquilamente. Editar arquivo do Word, Excel, tudo. Você consegue tudo nele, de boaça. Só assim, editar vídeo, eu acho que pesa um pouco, que o processador dele não é feito pra renderizar coisa pesada. Mas, mesmo assim, é um bichinho bom, viu? E eu vou te mostrar agora. Aí tem todos os jogos que eu já baixei pra você, que eu tenho certeza que são jogos que você gosta. A California Games, ela é legal. É bem legal. Isso, é legal. Jesus, amado, como é difícil fazer essa mulher feliz. Ele baixou um bagulho, nada a ver. Não, calma aí, que vocês vão ver. Eu não sei se pode, pode, né? Pode, porque esse aí já tem mais de 10 anos, já perde os direitos autorais. Uns 30. Esse aí, com certeza, já não tem mais os direitos autorais, mas... Uma viciadinha. Você não vai pegar nenhuma das maçãs? Relaxa, pega a maçã, tá com o pau no caminho. O cara corta a maçã no meio. É, fica aí. Depois de um vídeo inteiro de Bruna estressada, considerações finais, dona Bruna. Esse é um jogo da hora. Porra, mano, eu perdi há dias e dias aí minha irmã jogando, brigando, né? Porque só dá pra jogar de um, então a gente brigava. E ela jogava muito melhor. Só dá sacanagem, porque eu sempre acabava. Quem morria, acabou. Aí eu morria muito mais rápido. Mas agora quem tem o videogame é você, dona Bruna. Finalmente terminou com o final feliz, o vídeo. Tava osso, você tava revoltada, porque o controle não era certo. Porque o controle não era certo, o jogo não era certo. Agora, ô, agora é o... Caraca, é o jogo da minha infância. Fechou, tá aí. É difícil fazer essa mulher feliz, mas no final dá tudo certo. É verdade, gente. Próximo vídeo, viagem. A gente vai mostrar um monte de coisa legal. A gente tá indo visitar alguém lá. Não perde o próximo vídeo, que vai ter muita coisa legal, hein? Muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então não esquece de deixar aquele joinha, inscrever-se no canal se ainda não for inscrito, e assinar o sininho de notificações pra receber um alerta sempre que lançar um vídeo novo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.